Busca por alívio de tensões emocionais, comportamentos repetitivos, sensação de prazer e recompensa, perda do autocontrole. Esse é o universo da compulsão, um mal que acomete homens, mulheres e até crianças. E não é ligado apenas à comida e ao cigarro. No Saiba Mais de hoje, vamos aprender sobre os comportamentos compulsivos. Quer saber também? Fique ligado! Quem participa desse bate-papo é o médico-psiquiatra Antônio Geraldo da Silva, presidente eleito da Associação Psiquiátrica da América Latina. Seja bem-vindo. Para mim é um prazer, muito bom estar aqui com você, Lilian, não saiba mais. Para começar, Antônio, o que caracteriza um comportamento compulsivo? Lilian, a compulsão, o comportamento compulsivo, elas têm características muito interessantes. A compulsão, por exemplo, é um desejo irrefriável, insuportável que você tem internamente e que você só vai sentir alívio quando você realizar aquele desejo. Claro que depois isso pode te gerar algumas questões internas também que são conflitantes, porque aquele desejo pode ter sido exagerado, aquele desejo era algo que você não deveria fazer, mas que você não suportou e teve que realizar. Por isso é uma compulsão, você é impelido a fazer. Por isso que gera a culpa, o remorso, como você está falando aqui, logo em seguida. Exatamente, porque ele vem algo, por exemplo, como um desejo imenso de usar a bebida alcoólica, você não pode beber, no entanto, você vai lá e faz o uso da bebida alcoólica, porque você usa aquilo compulsivamente, e aí depois vem o arrependimento, então as consequências daquele ato. Então, a compulsão, ela faz isso, e o IREC ela está presente em vários tipos de doenças que nós temos no nosso dia a dia, no nosso, vamos dizer assim, no nosso perfil completo da psiquiatria. Muitas das vezes as pessoas nem percebem que tem essa mudança de comportamento, né, que foge da normalidade. Exatamente, porque para a pessoa é a realização de um desejo, e como a realização daquele desejo vem com um prazer, ele acha que aquilo é normal, então às vezes é necessário que se chame a atenção dessa pessoa, como vou te dizer, uma doença difícil de falar até o nome, chama-se tricotilomania, que é um desejo irrefriável de você arrancar cabelos, e você sente prazer em arrancar aquilo, e você acha que aquilo está normal, tem pessoas que fazem buracos enormes dentro do couro cabeludo, claro, acaba sempre escondendo para não aparecer, mas é um desejo irrefriável, e a pessoa faz. Você falou aqui que existem vários tipos, né, já citou um mesmo. Exatamente. Agora vamos mostrar então uma arte, para você explicar melhor para a gente quais são esses tipos existentes de compulsão. Perfeitamente. Álcool, por exemplo, ali ó, álcool, esse aí é o mais comum, em que as pessoas não têm controle sobre isso, mesmo sabendo que está bebendo, que tinha que parar de beber, que não podia continuar bebendo, mas continua bebendo. Nicotina, nós temos o exemplo do chicanísio, né, que ele tinha doença grave pulmonar, ele não conseguia mais nem viver direito, nem respirar direito, no entanto não conseguia segurar essa compulsão do uso da nicotina. Compulsão por compra, que 90% das compulsões por compras são por mulheres, e que acabam comprando mesmo, às vezes sem ter condições de comprar, são financeiras, às vezes tem que tirar o cartão, tem que cortar o cartão da pessoa, o talão de cheque da pessoa, porque ela não consegue segurar. Tem uma doença que é muito comum ter compulsão por compra, tem um impulso por compra, que é chamado transtorno de humor bipolar, na fase de mania, de euforia. Então a pessoa compra descontroladamente, compra absurdamente, sem nenhuma condição de fazer aquele tipo de compra. Claro que, com as características de quem ganha salário mínimo, tem um tipo de compulsão de compra, e quem ganha milhões, tem outro tipo de compulsão para as compras. A compulsão para o trabalho, pessoas que trabalham 15, 16, 20 horas. Os workaholics, né? Os workaholics, e que realmente acabam fazendo um grande desfavor para a saúde física e mental da pessoa. Nós temos o sexo ali, a compulsão por sexo. Eu já atendi pessoas em que tinha compulsão por sexo, que não importava o sexo, se era homem, se era mulher, alguém que conheceu na internet, na esquina, na rua. E tem a compulsão por sexo também, que tem alguns gatilhos que levam, né? A compulsão por sexo, porque usou bebida alcoólica, aí explode. É uma fuga, né? Exatamente. Aí explode aquele gatilho e vem essa compulsão por sexo. Exercício físico. Muitas pessoas falam assim, ah, mas a pessoa faz três horas de exercício físico. Pode estar, por exemplo, em uma pessoa que tem bulimia nervosa. Então, assim, come, e aí depois a compensar com atividade física, e fica três, quatro horas na academia, naquela compulsão na atividade, no sentido de expurgar, botar para fora o que comeu, mas com atividade física. Ao invés de fazer, por exemplo, o que o anorético faz, que é causar vômitos. Aí o exercício físico entra numa compulsão pela atividade, e às vezes chega a perceber, o senhor está me fazendo mal, não está me fazendo só bem. Jogos de azar, pessoas que perdem tudo. Pessoas que perdem tudo o que construiu em jogos de azar. Passa a noite ali jogando, sabendo que não está adequado, que está errado, que precisa mudar. A comida. A comida, a gente tem muito de obesidade que vem exatamente pela compulsão, por não saber controlar esse desejo interno de consumir. Eu vou comer, sabendo que aquilo vai me fazer mal, que a quantidade está excessiva, eu não preciso de tudo isso para viver, mas, no entanto, não consegue parar de comer. Aparelhos eletrônicos, tem pessoas que passam 20 horas do dia ligadas a algum tipo de aparelho eletrônico, que entra mesmo em abstinência com a retirada disso. Não tem controle. O abuso da tecnologia. O abuso, o computador ali vai acabar entrando junto com os aparelhos eletrônicos, que é exatamente esse abuso, essa compulsão do uso. Assim como temos várias outras, a limpeza mesmo, o excesso de querer limpar uma casa, a questão também do extremo, acumuladores que guardam tudo dentro de casa. Exatamente. Olha só, o de limpeza pode ser de quem tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então, assim, limpeza ao extremo. Eu tinha uma pessoa em que ela limpava os cantos das paredes da casa com água oxigenada, tinha que passar água sanitária, fazer limpeza ao extremo, como se fosse um centro cirúrgico. Por quê? Por causa do transtorno obsessivo da pessoa, transtorno obsessivo compulsivo, em que a limpeza era extremamente importante. E os acumuladores que acabam tendo, não sabem dispor daquilo que compra, de que adquiriu, que ganhou e vai juntando, vai juntando, vai juntando. Tem pessoas que têm quartos inteiros de produtos que ganhou, que comprou, que foi mantendo. Aí depois acrescendo a casa inteira com produtos de que foi acumulando, foi acumulando. E aí a gente tem que pegar esses detalhes, porque essas doenças, elas aparecem e as pessoas não entendem como sendo doenças. E são doenças, precisam de tratamento psiquiátrico. Você falou aqui do toque, né? Toda pessoa que tem toque tem um comportamento compulsivo, mas nem toda pessoa que tem um comportamento compulsivo tem toque. Exatamente, perfeitamente. Sua colocação é perfeita. A pessoa que tem toque, o transtorno obsessivo compulsivo, ela tem os seus comportamentos e que são compensados ou ele faz ações compensatórias para o tipo de pensamento que vem na cabeça dele ou de comportamento que ele tem. E a pessoa pode ter só o pensamento obsessivo sem ter a parte compulsiva. Mas o comum é você ter o pensamento obsessivo com o comportamento compulsivo. Quando você tem só compulsão, você pode ter vários tipos de compulsão e ter nada de toque. Não tem que tratar de toque, tem que tratar de outra coisa. Às vezes a compulsão, mas vai tratar de bulimia. Às vezes a compulsão, mas você vai tratar exatamente do transtorno dos impulsos por jogos, por sexo, por comida. Então o indivíduo pode trocar uma compulsão por outra. É possível sim. É possível dependendo do que vai acontecendo na vida da pessoa e da dinâmica na qual de vida a pessoa está envolvida. E até o que é mais fácil de ter, o que é mais fácil de chegar, o que é viável para mim, né? Eu quero ter uma compulsão de comprar X, mas isso é muito caro, eu não tenho mais, não tenho acesso, passa a ter outro tipo de compulsão. É possível sim. A dependência química, ela tem a ver com o comportamento compulsivo? Tem, porque há duas situações aí. Há a situação da própria dependência, que é a dependência que a própria substância vai gerar, mas há também o impulso, a compulsão de consumir. Então aí chega no momento em que você junta as duas coisas, né? Eu tenho a compulsão de usar, depois, por ter a compulsão de usar, eu passo a ter a dependência química que me gera a necessidade de usar. Aí o que acontece? Eu vou usar mais. A quantidade vai aumentando. Por quê? Porque a dependência é isso. Eu resolvo com essa quantidade, depois só com essa quantidade, depois com essa eu vou aumentando a necessidade de uso. E isso leva para os remédios, né? Os medicamentos também. Medicamentos também, sim. Por isso a necessidade importante de quando é prescrita alguma medicação que gere dependência química, e essas medicações são aqueles remédios faixa preta. Esses remédios, é inscrito, né? O abuso desse medicamento pode levar a dependência química. Você não pode passar da quantidade que é prescrita pelo médico, porque aí ele faz o controle disso para depois retirar. É essa a ideia. Bom, o pessoal de Brasília participou em peso desse programa. A primeira pergunta é do José Geraldo Rocha. Ele quer saber. O estresse é uma das principais causas do comportamento compulsivo? Muito bem. O que a gente precisa lembrar para o José Geraldo é que o estresse é um fator desencadeador. O que é estresse, né? É a situação máxima que a partir daquele ponto rompe e aí te gera situações internas desagradáveis. Nós pegamos o estresse da física. Assim, qual o estresse dessa ponte? Essa ponte aguenta 10 toneladas. A partir disso ela estressa. Então tá. Qual é o que eu suporto na minha vida? Eu aguento até aqui. Depois disso eu estresso. Então assim, o estresse atua como o que a gente chama de fenótipo. Fenótipo é o quê? É o meio ambiente. É as razões externas fora do corpo. E genótipo que vem dentro. Mas esse externo do corpo, ele só faz algo dentro do corpo, dentro da nossa cabeça, a partir do desenvolvimento de uma tendência interna de ter. Explicando, o estresse pode atuar como um fator desencadeador, sim, desde que você tem uma tendência interna, uma tendência genética de ter essa compulsão ou ter uma doença psiquiátrica. Então quais seriam as causas desse comportamento, hábito de compulsão? É exatamente onde a gente pega. Toda doença psiquiátrica, ela só aparece na gente porque a gente tem um composto genético para ter aquela doença e em algum momento da sua vida ela apareceu. Então assim, vamos dizer, você é uma mulher e vem uma gravidez. A gravidez vai atuar como um fator estressante do aparecimento de uma tendência que você tem a uma depressão, a uma psicose, a um quadro lá. Aí se eu nunca tivesse uma psicose, uma gravidez, eu poderia nunca ter uma psicose, uma depressão, poderia passar sem nunca ter, porque a gravidez atuou como um fator estressante, como um fator desencadeador. É sempre assim, internamente você tem um fator desencadeador para aparecer um quadro psiquiátrico. Teriam os fatores biológicos, mas também familiar, individual, também... Perfeitamente. E isso aí é por isso que tem uns estudos mostrando assim, gêmeos univitelinos criados aqui, outro em outro país e os dois desencadearam, ou um desencadeou e outro não. Aí o percentual de que isso acontece é que a gente avalia para poder fazer essas correlações. Na verdade, doença mental a gente tem que entender que ela é uma junção de fatores. Por isso que quando a gente vai tratar, a gente também fala de vários fatores de cuidados importantes para que se tenha um bom resultado no tratamento. Não é só tomar uma pílula, por exemplo. É preciso mudar comportamentos, mudar tipo de alimentação, atividades físicas, psicoterapia para poder auxiliar nisso. Por isso que a gente sempre junta todas as questões no mesmo polo. A Denise Reis também nos enviou um questionamento. Vamos ouvir. Pais que frequentemente presenteiam seus filhos podem estar incentivando esse tipo de comportamento compulsivo? Denise, não necessariamente. Isso depende da pessoa ter ou não, Lilian, um fator interno relacionado a isso e ter vários fatores correlacionados. Essa relação não é direta. Não podemos dizer que o fato de dar muitos presentes a filhos pode ser desencadeador desse tipo de comportamento. Quais são os principais danos à saúde do paciente que tem esse transtorno ou mesmo um comportamento compulsivo? É variável. Vamos dizer, por exemplo, a pessoa que come compulsivamente, ele vai ter danos físicos, alterações como aumento de colesterol, aumento de peso, aí pode ter aumento da pressão arterial, aí pode ter o desencadeamento de uma diabetes. Então, quem tem compulsão para comer tem isso. Muito bem. Para quem tem compulsão para atividade física, ele vai ter danos ligados à estrutura músculo-esquelética dele. E vai ter também, porque assim, nem o céu, nem o inferno. É preciso ter o equilíbrio na atividade física, senão vai ter danos nessa área. Sexo. Se vai para sexo, ele pode ter desde uma AIDS, pela compulsão ao sexo que tem, a perda de casamento, de relacionamento, a depender do tipo de compulsão e a depender como a pessoa aprendeu a lidar ou a tratar da compulsão. Como se pode prevenir esses comportamentos? O mais importante que a gente fala hoje é que é preciso a gente trabalhar sempre com o que nós chamamos de intervenção precoce. Então, precocemente que você observou mudança do seu comportamento, que fogem ao funcionamento normal da população, é importante que você vá a um profissional especializado na área para que possa avaliar se o que você está fazendo está dentro de padrões normais ou está completamente fora dos padrões do comportamento normal. Quando existe crítica externa, já é um primeiro sinal que você tem que correr atrás de ajuda. Alguém está falando assim, cara, você está trabalhando demais. Mas, opa, então me chamou a atenção disso. A rede de apoio, a família, os amigos. Exatamente. Não só os médicos. São sinais de alerta, até porque eles estão com você todos os dias, né? Se a sua parceira vira para você e fala, mas o que é isso? Você está querendo sexo de manhã, de tarde e de noite, mas o que é isso? Você está se envolvendo com qualquer pessoa, qualquer coisa, em qualquer lugar, comportamentos de risco. Então, são sinais de alerta. Você tem os seus sinais que você já pode deixar, que fiquem ligados, mas tem o sinal de toda a sua rede de apoio, a rede que te envolve, que atua como um alerta para você. O tratamento para quem sofre de compulsão é medicamentoso ou existem as terapias alternativas? O que nós temos que ter em mente é que nós vamos tratar a doença base. A doença base. Se você tem, por exemplo, a compulsão por compras e o diagnóstico do seu transtorno de humor bipolar, você vai ter que associar estabilizadores de humor com a psicoterapia. A mais comum da gente usar a psicoterapia cognitiva, comportamental, processual ou a terapia interpessoal, a psicoterapia interpessoal. São as duas melhores para tratar bipolar, para tratar depressão e tal. Se for transtorno obsessivo, compulsivo. Você vai usar antidepressivos, às vezes tem que associar antipsicóticos. Tem os tipos específicos, tá? Isso não é aberto a todos os tipos, não. Mas então você vai fazer o tratamento conforme a doença de base da pessoa que ela tenha para você poder trabalhar o resultado final da doença primária para que a compulsão, que é uma atuação secundária, seja rompida. A gente sempre busca trabalhar com equipe multiprofissional, trabalhando sempre com a parte medicamentosa nas doenças que são necessárias a usar e a psicoterapia como parte auxiliar. Isso é a base do tratamento que você tem. Aí depende se você tem obesidade, se você tem bulimia, se a necessidade de ter um educador físico, necessidade de ter um nutricionista, de ter um fonoaudiólogo. Então, depende da doença que a pessoa tem para você, para escrever o trabalho conjunto. Antônio, o Paulo Carvalho também quis participar do programa. Ele nos enviou a seguinte dúvida. Como lidar com a compulsividade alimentar e sexual? Paulo Carvalho, tratando. Se não tratar, sozinho não vai ser possível, Lília. Porque quando existe a compulsão, quer seja alimentar, sexual, e já vem as consequências disso, a gente tem que buscar um tratamento adequado, pedir ajuda. Não tem nenhum problema em ser ajudado. Normalmente, esses tratamentos, a gente não usa medicamento que vicia, que gera dependência. Os medicamentos que são usados, na sua maioria, os medicamentos que nós usamos na psiquiatria, não são faixa preta, não viciam, não dão dependência e com resultados bem mais rápidos. Nós estamos num momento atual em que a psiquiatria desenvolveu muito. Para você ter ideia, a primeira revista das áreas da ciência do Brasil, da América Latina, de saúde mental, é a nossa. E nós estamos entre as melhores revistas do mundo, na área médica. Nós somos referência mundial. Então, a psiquiatria cresceu muito, não é mais aquele patinho feio. E o preconceito contra quem faz tratamento psiquiátrico, isso caiu para a terra. Só quem realmente tem uma grande ignorância ainda de ficar achando que é só doido, que quem vai ao psiquiatra é doido, que o psiquiatra é meio doido, isso acabou. Bom, para a gente encerrar, que dicas você daria para a pessoa que está passando por esses episódios de compulsão, de mecanismos de recompensa, como que ela pode ter esse autocontrole, e também perceber a diferença do comportamento patológico para o comportamento do dia a dia mesmo, o normal. O comportamento patológico, o comportamento de doença, ele leva a perdas, ele leva a sofrimento. A pessoa acaba tendo perdas importantes na vida e isso leva a prejuízo. Isso é doença. Isso tem que ter ajuda profissional. Se você não ir ao psiquiatra, você vai ter dificuldade. Não adianta você ir ao ginecologista, neurologista, não. Você tem que ir ao psiquiatra, que é quem trata isso. Se você for ao psiquiatra pedir para tratar dor de estômago, não vai resolver. E também não adianta ir ao gastroenterologista para tratar esse tipo de comportamento. Vai no especialista mesmo, né? Exatamente. É preciso tratar. Isso é doença, tem que acabar o preconceito e procurar ajuda. Fora disso, sempre tem uma coisa que é o trabalho da terapia cognitiva, que é a mente, quer dizer, a cognição, vencendo o humor, quer dizer, vencendo os desejos, as vontades e tal. Você tem que pensar muito seriamente o que você está fazendo e por que está fazendo. Mas tem técnica para isso que eu não vou conseguir passar aqui. Então, aí entra o psicólogo para fazer o tratamento, o cuidado associado com o tratamento e parte de todo o tratamento com a psicoterapia e a pessoa vai ter um bom resultado. Sempre tem se tratar adequadamente. Antônio, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Lilian. E aproveito para dizer que quem precisar de ajuda, nós temos um site em que ajuda todas as pessoas que precisam buscar ali vídeos sobre essa matéria. Se Deus quiser que vai estar lá, tudo isso para você aprender mais. É www.abp.org.br Espero que volte sempre. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail. Programas nbr.ebc.com.br Ou pelo nosso WhatsApp 619-9645-7037 E ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto